Sim, senhor Eu vim do interior Eu vim e fui de lá pra cá Das bandas do meu rio mar Serpenteia Santa Clara, eu posso saber ter uma história Guardo ainda na memória como tudo começou Antes de começar, eu tenho que falar meu nome? Eu vou fazer as perguntas Tá bom, então vamos lá O meu nome, eu sou Edmilson Eu faço parte aqui da comunidade Santa Clara Moro um pouquinho afastado Mas a minha comunidade é aqui Eu comecei nessa comunidade em 1991 Como professor Eu faço parte também da fundação dessa escola O ponto da comunidade Tudo começou aqui pela vontade de ter uma comunidade Aqui não tinha Os primeiros moradores daqui O dono desse terreno aqui Ele chamava-se Floripe Monteiro Pai do professor Meu pai morava aqui O terreno dele O terreno dele que faz fronteira com a comunidade Era o terreno dele Eles trabalhavam na agricultura Na questão da Plantio da rosa Da mandioca No cultivo do Guaraná Que já é tradicional aqui do nosso rio Também na pesca Na caça Como existiam muitas crianças Na época que não tinham acesso à escola Aí eles fizeram um movimento Se reuniram as famílias Fizeram um movimento E foram até a sede do município Conversar com o prefeito Que na época era o seu Luís Canindé Que já é falecido Chegaram até a sede do município E reivindicaram para ele Se havia possibilidade de instalar uma escola aqui Juntamos Aí fomos em busca de como fazer Ninguém sabia Como fazer para se tornar uma comunidade Para vir a uma escola Para ter uma escola E fomos em busca Lá pela cidade Tomando informação A primeira coisa era formar uma diretoria Naquele tempo não era coordenador Era presidente de comunidade Presidente, vice-presidente, tesoureiro Aí vai aquela questão Quem quer ser isso? Um diz assim Não é você querer É a sede de querer E nós somos capazes Nós sabemos falar E tem Deus para nos orientar Vamos partir para a escola Tantos números de alunos Lá na Semed Tem que ter tantos alunos Aí juntamos Conseguimos uma quantia de alunos Agora professor Nós vamos conseguir E quando foi E vou repetir No dia 14 de fevereiro de 1991 Tivemos a fundação da nossa escola Esse dia foi o primeiro dia de aula Aqui nessa escola E aí os comunitários começaram Chegando Chegando Em busca do esporte O esporte é um lazer que Todas as comunidades Ele é assíduo, né? Todo mundo gosta É que através do esporte Começaram a fazer casa Inclusive já existia o campo de futebol O que existiu primeiro aqui Foi o campo de futebol Aí se reuniu para jogar bola Nos finais de semana, né? E aí Os filhos foram surgindo Aí houve essa necessidade De implantar uma escola E aí ficamos E aí ficamos na vila Fomos até Fomos da comunidade Fui o tempo que a gente Fez casa aqui na vila E fui crescendo, né? Aí eu tentei fazer a letra da música Que era para apresentar no dia da festa E é como ela começa assim, né? O título da música é Santa Clara, Minha Paixão Então Santa Clara Teu passado tem uma história Guardo ainda na memória Como tudo começou Vou guardar aqui Foi o time que eu joguei Quando eu cheguei aqui Santa Clara Minha Paixão Minha Paixão Teu passado está na mente E também no coração Somos cinquenta e cinco Cinquenta e cinco famílias Que fazem parte daqui E como essas cinquenta e cinco famílias Naturalmente tem umas trinta moças Daqui a pouco vai chegar em cem família Se cada um casar Meu amigo A comunidade está muito longe, né? Então é assim, né? Crescer e multiplicar Então isso é coisa verdadeira E é coisa bíblica também Então, se você perder o seu corpo E é isso que você perder É muito bom E a sua tua vida